Esse aqui, com certeza, é um dos acessórios mais legais que já lançaram para celular. Ele basicamente é um monitor que se conecta sem fio no seu celular e tem a proposta de facilitar a vida de quem gosta de gravar com a câmera traseira do celular, já que ele espelha tudo na tela, inclusive a câmera. E claro, ele é totalmente compatível com o iPhone e com o Android. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre ele, mostrar como funciona e claro, te falar o link para você comprar. E aí, beleza? Phil Rocha aqui, sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia. Então, se você gosta desses assuntos, já considera se inscrever no canal e deixa aquele like para dar aquela fortalecida, não custa nada para você, não leva nem um segundo. Mas você me ajuda demais, muito obrigado pelo seu like. Bom, esse aqui é o Kingmar. Eu acredito que seja o White Label, tá? Porque depois que eu comprei ele, começou a aparecer várias outras opções de outras marcas e tudo mais, mas basicamente o mesmo modelo. Quem não sabe o que é um White Label, é alguma fábrica lá na China, fabrica algum produto e vende o direito de várias marcas venderem aquele mesmo produto. Então, você pode ver o mesmo produto com várias marcas estampadas, às vezes muitas marcas, às vezes poucas, mas enfim, o White Label é isso. Não quer dizer que é um produto ruim, não quer dizer que é um produto que não presta, só quer dizer que é um produto que não foi desenvolvido por uma marca específica, foi desenvolvido por uma fábrica e a fábrica vendeu os direitos para aquela marca vender com o nome dela. E aí, Kingman colocou a marca dela nesse modelo aqui que eu comprei. O funcionamento dele é muito simples, ele cria uma rede Wi-Fi. Basicamente, isso aqui é um roteador Wi-Fi. Quando você quer conectar o seu celular nele, você conecta o seu celular, o Wi-Fi do seu celular, na rede que ele cria. Também vai funcionar via Bluetooth, mas eu percebi que no Wi-Fi funciona melhor. E vai funcionar para Android e para iOS também normal, tá? Aqui na interface, basicamente, ele tem uma porta USB-C, que é para você carregar, e aqui em cima tem um botão de liga e desliga, uma chave para você mudar do modo Wi-Fi para o modo Bluetooth. Eu não sei por que o D é um Bluetooth e o Wi-Fi é um M, mas o M é Wi-Fi e o D é Bluetooth, então saiba disso. Deixe no M se você quiser usar no Wi-Fi. E esse botão do meio, escrito um B, é para você controlar o brilho. Ele tem três níveis de brilho, cada toque que você dá, ele deixa em um nível. A qualidade de imagem dele é ok, não espere, meu Deus do céu, uma tela super poderosa, mas é uma qualidade suficiente para o que ele se propõe, que é você se enxergar quando você está usando a câmera traseira do celular. E aí, como é que eu faço para grudar ele aqui atrás do celular? Seria muito bom se fosse MagSafe para usar no iPhone, por exemplo, né? Mas infelizmente não é. Ele até tem um ímã aqui, se você coloca atrás do iPhone, você sente que ele tenta segurar, mas não é forte o suficiente para segurar. E é por isso que ele vem com esse acessório aqui, que você vai colocar no seu celular, e aí esse acessório tem um ímã forte o suficiente para segurar ele. E aí ele fica aqui grudado atrás do seu celular, e você consegue se enxergar aqui, seja na vertical, na horizontal, enfim, do jeito que você quiser utilizar. O legal é que esse acessório tem um furo aqui embaixo para você rosquear tripé ou monopé, enfim. Para você vlogar, por exemplo, é fantástico, né? Você coloca aqui, está se vendo, está vlogando, se vendo aqui segurando com o tripé, funciona muito bem. A bateria dele segura bem legal também aqui nos nossos testes, ela durou aproximadamente 4 horas ligada diretão assim, mas ligando e desligando. A gente ficou dias e dias aqui sem carregar ele, porque usa para gravar alguma coisa rapidinho, depois para, desliga. Então dura bastante e carrega muito rápido também. Coisa de 20 minutos a meia hora no máximo, está de 0 a 100 a bateria, então carrega rapidão. E outra coisa também que eu estava com muita dúvida quando eu fui comprar esse carinha aqui, foi na latência. E ele tem uma latência muito baixa, suficiente também para você se enxergar ali, se ver, é suficiente para você ver o que você está gravando. Eu não indico para nem outra coisa, tipo jogar, por exemplo, nem é a proposta dele. Apesar de ter uma pequena latência, ela é muito baixa para o que se propõe. No Android, eu senti que a latência é um pouquinho maior, mesmo conectando via Wi-Fi. Se você conecta via Bluetooth, tanto no Android quanto no iPhone, a latência é uma merda, é horrível. Mas se você conecta via Wi-Fi, a latência é muito boa no iPhone. No Android é um pouquinho pior, mas também nada que comprometa o uso, funciona muito bem no Android também. Para conectar, como eu disse antes, é só você conectar na rede Wi-Fi que ele gera, tem a senha tudo bonitinho ali na tela. E aí você vai na opção de espelhamento de tela. Seleciona lá o que vai aparecer, que é o código da própria telinha. Vai demorar alguns segundos ali e ele já vai conectar. Funciona muito rápido. No Android, funciona exatamente do mesmo jeito. Conecta na rede Wi-Fi e vai na opção de espelhamento de tela e ele vai espelhar a tela do Android também. Bonitinho, igualzinho no iPhone. Bom pessoal, review muito rápido, muito simples, porque é um produto muito simples, apesar de ser uma solução fantástica, eu confesso que eu pensei muito em se existisse um monitor que espelhasse a tela. Eu até pesquisei um que conectasse via HDMI, não achei nada. E aí simplesmente surgiu esse aqui e a gente comprou logo dois para a gente testar aqui, porque a gente tinha certeza que esse negócio ia funcionar muito bem e que ia suprir a necessidade nossa de tantas pessoas que produzem com o celular, que é de se ver utilizando a câmera traseira para a gente ter a máxima qualidade ali que o celular entrega. Claro que o link dele está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir um desse para você, eu acho que o preço vale muito a pena pelo que ele se propõe aqui. Se você usa o celular para produzir conteúdo, para vlogar, etc. Ó, é uma excelente pedida. E o mais legal de tudo é que como ele conecta sem fio, você deixa o USB do seu celular livre para carregar, para colocar um microfone, ou colocar um SSD externo, por exemplo, como dá para fazer com o iPhone 15 Pro Max e você gravar direto no SSD, tá? Se você não sabe dessa funcionalidade, tem vídeo aqui no meu canal, vou deixar aí no card para vocês verem onde eu falo como que você pode gravar os vídeos com o iPhone 15 Pro Max direto no SSD. Então é isso, pessoal. Esse é o Kingman, monitorzinho sem fio aí que espelha a tela do iPhone. Eu achei muito legal isso aqui e espero que vocês tenham achado muito legal tanto quanto eu, certo? Por enquanto é isso e... até o próximo vídeo. E aí Legenda por Sônia Ruberti